Camila Bright, 1,73m. Uma das menores jogadoras do Osasco é Líbero, posição exclusivamente defensiva. Líbero não ataca, mas pode dar show. Carol, jogando pelo meio, Andréia no ataque, Camila Bright sensacional, ela foi buscar uma bola incrível. Olha o bloqueio amortecendo, Camila Bright de novo. Karine, vem o ataque da Ju Costa e esse ponto é da Camila Bright. Incrível, incrível. Muito festejada a Camila Bright, foi buscar duas bolas sensacionais. Ah, eu vi a bola indo, acho que a Líbero tem que acreditar em todas as bolas, mesmo que você não vai pegar. Se você for começar a tocar, a próxima você sempre pega. E foi isso que a Camila Bright fez o jogo inteiro contra o Pinheiros, acreditou o tempo todo. E ainda riscou umas levantadas, olha ela aí na manchete para a Tandara. E no ponto final para a Jaqueline fechar o jogo. Osasco, líder da Superliga, 3x0 no Pinheiros, nono colocado. E a Camila Bright tomou essa bagunçada aí no cabelo porque foi eleita a melhor da partida. Mereceu, viu? Jogou muito.